Salve, salve galerias e galerias, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez God of War, velho, 2018, mas não qualquer vídeo, né, eu pretendo trazer aqui o New Game Plus aqui no canal, bicho, porque agora é pouco tempo, né, hoje é dia 22 de setembro de 2024, faz dois dias que saiu a versão God of War Ragnarok pra PC e eu pretendo trazer a série completa aqui no canal, né, E como sempre, né, se você é novo aqui no canal, eu trago o primeiro vídeo aqui em formato de vídeo e o resto eu gravo todo em live, mas não precisa se preocupar se você não acompanhou, porque eu sempre trago, eu deixo a playlist salva, sabe, eu deixo todas as lives salva na playlist, ou seja, a live se transforma um vídeo depois, né, então é isso, eu até joguei ontem, ó, dia 22, um New Game Plus aqui, mas acontece que o God of War tava bugado, cara, ele tava dando um flick na tela, sabe, a tela tava piscando, E eu achei que se eu tivesse aparecendo somente na, pra mim, né, mas tava aparecendo na gravação também, acabou que estragou, então vamos iniciar um New Game Plus aqui novamente, em cima de, pode ser até, em cima desse meu save aqui mesmo, aí aqui a gente escolhe os níveis da dificuldade do New Game Plus, a experiência balanceada eu acho que é o, é o way to go, sabe, o jeito de ser, ou então um desafio mais, mas aqui, mas entre esses dois aqui, ó, Se você quer começar um New Game Plus e assim como eu faz bastante tempo que tá sem jogar o God of War, né, eu recomendo um desses dois aqui, ó, eu joguei na experiência balanceada ontem e achei de boa. Caramba, ontem eu fiquei uns 10, 15 segundos nessa parte aqui, porque eu não lembrava qual era o botão que apertava pra bater. E o New Game Plus, ele meio que, ele presume que você já jogou o jogo, né, eu já joguei, mas só que, há um ano atrás. Na verdade já tá com quase dois anos que eu finalizei o God of War. Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Eu tenho que ver depois essas legendas, né, que eu acho que elas estão bastante pequenas. Deixa eu dar logo uma olhada nisso. Acho que eu fiz uma mudancinha aqui. Acho que a legendas vai ficar um pouco mais elegível agora. Ainda quer que eu amarre no barco? Garoto. Garoto. Finalizei o God of War, acho que no início de 2023. Joguei ele com a 1660 Super, agora eu tô com a 4060 Ti, bicho. Me diverti horrores, né, jogando na 1660 Super. Mas eu não joguei o jogo no máximo. Garra do Juarez. Sim, senhor. Dublador do Krayton. Klayton, bom de guerra. Felipe Volpato, se eu não me engano, é o dublador do Atreus. Mas, pois é, quando eu finalizei o God of War, bicho, eu não zerei ele com o gráfico no máximo. Joguei ali com o gráfico otimizado, tá ligado? Aí, assim, me diverti horrores, mas só que agora eu vou refinalizar novamente, né, trazer a série completa aqui no canal. Tudo no máximo, tudo lindinho, tudo perfeitinho, sabe? Eu tô refinalizando vários games depois que eu peguei minha nova placa de vídeo. Não existe esse negócio de síndrome de PC game, não, bicho. Isso aí é coisa inventada pelo mercado. Pela mídia conspiradora. Esse início do jogo aqui é bem lento, mas é pra mostrar a mudança gráfica e a mudança da gameplay que teve no God of War 2, do God of War 3, né, do God of War 3, da Ascension ali, daquele estilo antigo, pra esse novo estilo Over the Shoulder, né, que era relativamente novo, né, em 2018, quando o God of War saiu. Foi o último. Foi o último. Foi o último. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. 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 Ela está pronta. Encontre o seu caminho. Você está livre. 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 Por aqui, garoto. Até porque não tem exatamente por que a gente pegar baús assim de loot, sabe? Porque a gente está livre. Porque a gente já está todo buffado, né? Achei. 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 Vá. Achei. Está ali. Calma. Achei. 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 Ah. Olha só, olha só! Ah, no jogo é pausar. Ah, no jogo é pausar. Imagina a perspectiva do Atreus, né, se os NPCs tivessem vida. Ué, onde é que meu pai arranjou essas laminas aí? Onde é que meu pai arrumou essas laminas aí que destroçam tudo? Não, se não é New Game Plus. O que que tem aqui? Normalmente é só loot. Primeiro bausão diferenciado. Resíduo mineral. Pachados e perdidos, brinquedo. Mais um. Minha gameplay hoje tá um pouquinho melhor, né? Porque eu já tentei jogar ontem e tal. Então tá um pouco mais aquecido. Mas os combos ainda estão péssimos, sabe? Eu jogava bem cara, o God of War... Esse, né? Eu vou evitar falar God of War 2018, mas é porque eu moro de identificar o jogo, sabe? Eu vou deixar um cara aqui. Acho que fica mais fácil identificar o jogo, né, God of War 2018. Mais um spoiler pra cá também, ó. A gente pode entrar aqui? Vamos lá. Vamos continuar. Fazemos o que queremos, sem desculpas Lembro da primeira vez que eu joguei Fiquei tentando chegar naquele baú ali Será que essa parte é esse? Eu não me engano é outra parte já do jogo Se eu não me engano Vai que dá pra descer ali e pegar o baú É a gente deixou pra trás agora Consegue acertar daqui Melhor chegar mais perto Eu fui caçar com a mamãe várias vezes Mas você nunca quis me levar Por que agora? O Cleitão não sabe dizer E eu também A viado O Cleitão não sabe dizer 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 Era o puzzle do jogo Mineral residual São rares principais para liberar todos os tipos de qualidade iônica Eu acho que esse resíduo mineral aí é coisa do New Game Plus É um jeito de incentivar você a continuar luteando Depois que eu vou saber Isso aí pelo que eu me lembro É novo Pra mim pelo menos De qualquer maneira Bora pegar todos os baús desse vídeo Vai que esse resíduo material é importante mesmo Resíduo mineral E aí Tchau. Não me engano aqui tem um negócio da história dos gigantes. Aqui, garoto. Vamos lá. Olha só, Skull e Hatt, os lobos gigantes que caçavam o sol e a lua. De onde eles são? Como eles subiram lá? O que está acontecendo no final? Eles comem o sol e a lua e todo mundo começa a brigar? Olha lá, além do mito 1 de 11. Os gigantes deixaram os santuários que narram sua história. Eu adorava quando a mamãe falava sobre eles. Vamos ver quando conseguimos achar. Pai, olha! Espere o meu sinal. Relaxe. Não o veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Expire somente. Consegui! Ótimo. Ele continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Então, eu tenho que beber, né, chefe? Não. Não. Dá. Não. Não. Eu... Não. ому! Andeus! Andeus! Vem de raiva! Atirem! Vamos enfrentar isso! Não temos escolha! Fala quando atirar! Fica! Agora não! Bora pela, bora pela, bora pela! Como eu disse, tá no jogo é pra usar. Nesse momento do jogo aqui você não tem nem liberada a fúria espartana, tá ligado? Pra usar, mas... Se tem, pode usar. Não tenho controle, garoto. Massa! Ótima! Cuidado com eles! Ah! 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 Esse seria o Kratos se ele não fosse... ...to aqui! Meio que nerfado por conta da história da gameplay. Isso é sério? Eu achei o servo. Provei meu valor. Como não tô pronto? Nós vamos pra casa. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. Eu tô pronto. Não quero ouvir sua voz. Nossa casa fica pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ainda não consegue abrir as portas, né? Eu não lembro o motivo exato do porquê, mas eu lembro que tem algum portal de Valkyrie aqui perto da Crasus do Kratos. Oh, caramba. Porra, não. Porra, não. Porra, não. Porra, não. Porra, não. Porra, não. Não sei. Agora silêncio. Estamos quase chegando. Engraçado que vocês... Assim, o Atreus ele é meio inocente demais, né? Entre, garoto. É tipo, pô, meu pai consegue matar uns bichos enormes, meu pai consegue carregar um tronco de árvore no ombro, tá ligado? Um tronco de árvore não, uma árvore inteira, né? Praticamente. Um tronco da dimensão da árvore inteira no ombro. Será que ele não se pergunta, né? Caraca, será que tem alguma coisa diferente, né? Que ele... Talvez meu pai não seja um humano normal. Claro, né? Isso aí é explicado quando decorrer do jogo, mas... Será que ele já tem... Nessa idade que ele tem, será que ele já tinha perguntado algo pro Kratos, né? Tipo, pai, você carrega um tronco de árvore inteiro. Você tem um machado mágico aí, que na era do Kratos, na era da esposa do Kratos. Aí você tem um machado mágico aí. Você consegue derrotar uns bichos enormes. Você é alguma coisa além do humano normal, né? Aí o Kratos deve ter falado. Quieto, garoto. Eu como muito Sustage em Kids na infância. E minha dieta atual é feita à base de carne de veado. E muitos grãos. Deixa eu atrasfalar as fases dele aí. Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue. Se perder... Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso! Fraco. De novo. De novo. Para! Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? Quieto. Bastante legal, cara. Como a história do God of War 2018 vai se desenvolvendo. Eu sei que o God of War Ragnarok eu ainda não joguei. Eu não vi muita coisa, mas... Eu sei quem você é! Pelo que falaram, tem partes bastante chatas, sabe? Eu sei o que você é! Mas o God of War 2018, assim, na minha opinião, ele é quase que perfeito. Quem é? Eu não sei. Do que ele está falando? Na verdade, ele é perfeito, né? Quase que perfeito, caralho. Como o jogo, ele é perfeito. A história e a narrativa é muito boa. Eu quero saber. Não precisa ter violência. Mas agora o Ragnarok, né? Falaram que tem uma parte lá do boss, que tem uma parte que... Você fica meio sendo ali que babado, Atreus e tal. Aí eu... Vixe. Mas assim, eu nunca vi nada do jogo, né? Então eu espero aí que minha experiência seja... Tão boa quanto foi com a do de 2018. Deus é você. Quer dizer, não vi nada do jogo. Eu sei que tem umas coisas no jogo, né? Tem Odin. A Freya reaparece. Você quer? Tem a briga lá com o Thor, né? E tal. Tem a resposta pra isso. Tem o outro deus da guerra lá. Pura, eu não tenho. Grandão, gigante. Melhor ir embora. Mas fora isso. Fora isso aí e o bosque e tal. E você ser meio que babado, Atreus, né? Segundo as pessoas aí. Tirando isso, eu não sei de nada. Então pra mim vai ser quase tudo novo, né? A minha experiência. Se quiser assistir aí, né? Como eu disse, primeiro o vídeo é em formato de vídeo. E o resto eu gravo todo em live. Mas só que a live fica salva. Em formato de vídeo, né? Eu quero sim. E eu falo sem papas na língua, bicho. Eu falo sem papas na língua. Se o jogo for ruim, eu falo mesmo. Saia. Da minha. Casa. Essa parte aqui é interessante, cara. Você vai ter que me matar pra isso acontecer. Porque o Kratos, ele tá se controlando, né? Aí ele dá esse esmurrar aí na cara do Kratos e tal. O Baldur e tal. Aí a gente pensa, Nossa, agora o Kratos vai acabar com a raça dele. Você não vai me matar. A gente pensa, Caraca, o Kratos vai arregaçar esse cara. Você não vai me sentir. Mas aí... Mas aí... Mas aí isso acontece. Minha vez. Mas que decepção! Pode vir, então. Mas aí... Mas aí... A CIDADE NO BRASIL Você tá me afundando? Vamos logo com isso! Falo que eu quero saber e a dor para. É bem simples. Falo que eu tenho duas camas. 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 Dedo na ferida, não é? BOOM! Transformou o Kledis em uma Jabulani e o Kledis transformou ele em uma bolinha de gulf. Falo que você tá escondendo! Ah, velho e lerdo. Bolinha de gulf. Vindo para Midgard. Então... Quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Agora essa parte aqui é do caralho. Agora essa parte aqui é do caralho. Que moço? Que moço! Chegang. Ainda tá me entediando? Por que você tá escondendo? Ainda tá me entediando? Ainda tá me entediando? Ainda tá me entediando? Eu só queria respostas, mas você, você que ser orgulhoso, não adianta vir com tudo pra cima de mim. Eu sempre vou voltar. Esse velho corpo vai ceder. Mas antes de acabar com isso, eu quero que saiba de uma doença. Eu não sinto nada! Você viu com os próprios olhos. Não pode me ferir. Nada pode! Essa luta é inútil! Seus esforços são inúteis! Eu fico me perguntando, isso aqui que o Kratos... Isso aqui que o Kratos tá sujo, é terra ou é sangue, né? Parece bastante sangue, mas... Assim, ele cai já com uma bola de sangue, sabe? Patético! Tem uma possibilidade de ser terra também. Eu não sinto nada! E você sente tudo! E mesmo assim, não cansa de tentar. Não sou como meu irmão. Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito. Mas não! Vamos acabar com isso. O que é que não pode me vencer? Vamos lá! Vamos lá! Eu não sei, punada! Ah, corro. Eu sempre acho difícil pegar essa defesa dele, cara. O credo sendo reposicionado, deslizando no chão. Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Eu tentei jogar God of War, bicho, antes de eu realmente engajar no jogo umas duas vezes. Tem galera que acha que não consegue jogar God of War, diz que é chato. Mas eu tentei três vezes, na terceira eu consegui jogar. Foram duas horas depois que pra mim o jogo realmente engajou. Como me acharam depois de tanto tempo? Tentei duas vezes em 2021, 2022. Aí tentei uma no final de 2022, joguei umas duas horas seguidas assim sem achar tão legal, sabe? Assim, depois de duas horas jogando, pra mim o jogo realmente começou a engatilhar, sabe? Porque eu já conhecia o início do jogo todo, sabe? Então... Assim, pra mim não era nada novidade, então não me engajou muito assim. Mas duas horas depois ali pra mim eu... Ficou do sweet spot ali. Comecei a gostar pra caramba do jogo. Tanto é que tem até uns videozinhos aí no canal, né? Mas é o que eu tô trazendo aqui novamente. Porque como eu disse, eu pretendo trazer a série completa do God of War aqui no canal que ainda não tem. Eu também não. Não sei como fazer isso sem você. Essa parte aqui, vocês verem, né? Que o Crazy só entra em casa quando ele tá 100% curado. Ele não quer demonstrar fraqueza pro Atreus. Mas não podemos ficar aqui. Aí, ó. Ele só entra quando tá 100%. Totalmente recuperado. Que isso. Também. Um, um, um. Um, dois, três. Feito aqui. Um. Um. Mas eu não tô pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. As árvores marcadas. Concluída. Então rapaz, esse vídeo vai ficando por aqui. Mas como eu disse, né. Eu pretendo trazer a série completa do God of War 2018. Não antes do God of War Ragnarok, né. Porque pra mim o novo mesmo é o God of War Ragnarok. Que vai vir antes do God of War 2018. Então no dia que esse vídeo aqui do God of War 2018 sair. Provavelmente já vai sair a minha primeira gameplay do God of War Ragnarok também. E como eu disse, né. Eu pretendo gravar o jogo todo em live. Primeiro vídeo aqui. Se você olhar aí a descrição vai ter a playlist que leva pros vídeos completos. Das lives salvas do God of War 2018. E também do God of War Ragnarok ou de qualquer outro jogo que eu trago aqui no canal. Então é isso. Beijão na bichinha esquerda. É nóis e te tchau.